Ataca, 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 at Música 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 Děkujeme moc Prosím vás mateurská škola Topol Je tady na zkouskou Prosím vás tol Pol A ja, mas temos que levar Mas há de 40 minutos de zkous Música Mr. Dívidé Kakala Pipícha A gente vê André pras Para a finalizar a gravir Como é t Slim O que realmente irá between you Vamos para o dia, é o general na festivamento Mataňka Mataňka, que vai ser mais tarde, 1.12. Nós começamos a primeiro bloco em 14h. E vamos para o que tê, porque vai ter 10 Mataňks escoltas e escutas. Na pódio se objeviam até 240 crianças, que é uma incrível cagulação. O que é isso? A pohybová, a vystúpenha, é uma espéria, uma espéria, uma espéria, uma espéria, então eu acredito, que a gente vai gostar muito bem. O Festival de Matemática é muito lento, a tradição de novos dois anos, se organiza a matemática a escola da Matemática com a espéria com o chrudim e também com o chrudim. Tanto festival, nós gostamos para os paises, para fazer uma espéria, para vermos nossos filhos, o que tudo conseguem, e para eles выступam para a felicidade. Tanto festival é muito importante, mas um conhecimento de apresentação se enviá do Nimbúrca, onde se enviá uma espéria comis, que cada ano vai escolher uma espéria e duas matemática com o chrudim, e se enviává-se na espéria do Nimbúrca, a školka se tem pode participar ou não pode participar. Estou-se muito gostou muito obrigada a todos os seus colegos, a todos os colegos, que me ajudam a organização do Nimbúrca. A sassobinha, a minha empresa, a também a na escuridão, que é muito importante, porque todos os colegos precisam, tudo funciona. Na zavolamento, Gabče, Beranové, eu também quero agradecer. É isso muito gente, que podem ajudar, como se podem ajudar, tudo funciona. Também dê a senhora Rouskova, porque ela organizou cada ano também uma apresentação de crianças de todos os professores, então, realmente, a gente se na organização muito, e eu espero que vocês vão estar muito bem. Música 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 Música